É uma cor, sei lá, não sei, mano. É uma cor diferente. Nunca vi armário com essa cor. Muita gente me pergunta sobre esse tipo de moda. É tipo um bege, né, mano? Pessoal, ele é vendido. Do jeito que está aqui. Então parte de mobília. Atende o Discord. Eu não. Meu briga. Peraí, gente. Deixa eu ver o que o clubinho quer. Fala aí. Mano. Hã? Você tá sabendo do vírus do 5M? Então, falaram aqui no chat, mas não sei se é verdade. Será que é verdade? Eu tô vendo aqui no Twitter. Parece que é um bagulho pra minerar cripto, pô. Caralho, então vamos jogar, pô. Vamos apoiar os caras. Ou não? Vamos jogar. Mano, eles vão roubar nosso PC, filha da puta. Mano, você não tá ligado? Os caras vão entrar na nossa MetaMask, mano. Então não, então não vamos. Então não vamos. Então não vamos. Mano, não dá pra jogar. Mano, eu juro. Eu não clico nesse 5M até alguém falar que pode. Não, eu também não vou clicar não, então. Pô, ainda mais o bagulho que vai ter amanhã dos ursos, porra. Tá louco? É, mano. Não, sem chance, então. Sem chance, velho. Não tem como. Cagão. Me chamou de cagão ainda. É foda. Tem alguém jogando GTA? Ah, mano. Deve ter uns loucos, pô. É, mas tem bem pouquinha gente, viu? Tem bem pouquinha gente, viu? Tão falando que já tá safe, mano. Será? Tão falando que já tá safe, velho. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá safe não? Tá safe já? Cadê? Deixa eu entrar no Twitter do 5M. Quem fala que tá safe... É porque quer que joga, né? Às vezes nem sabe o que tá acontecendo, tá ligado? É verdade. Mano, eu com o Twitter do 5M na tela... Ó, o update do próprio dev do 5M. Ele disse, ele próprio colocou isso no código. Enquanto isso, a galera tá achando Trojan nos arquivos do 5M pra minerar cripto que veio de um update hoje. É isso que eu vi, pô. Como assim? Então o próprio dono do 5M botou isso? É, pô. O cara aqui quer roubar? É 5M, tropa. Caralho, quando você vai conectar no servidor aparece isso? Caralho. Não é possível, mano. É 5M, tropa. Tem foto, tem vídeo. Você, Lobinho, com uma faca desse tamanho. 5M, ajuda aí. O hype tá off, parece. Não, tá tudo off. O CDA também, eu acho. É, mano, tá tudo off mesmo. Tá todos os streamers aqui de GTA falando que tá off. Caralho. O 5M tá off. Mano, se nós criarmos uma fake news agora, velho. Qual? Que o Bolsonaro derrubou o 5M. O nosso presidente assinou uma medida essa manhã. Tá ligado? Ô, a última vez nós botou... Não, não pode fazer isso que é crime, gente. Não pode fazer isso que é crime. Mas a última vez nós botou em trend tópicos o bagulho, tipo, né, mano? Do Taser. Do Taser. É, mano. E esse horário ainda, mano, que não tem ninguém falando nada com nada de coisa, mano. Qualquer coisa nós... Mano, mas o que que nós... Porra. Não, não vamos fazer isso não, velho. Não vamos fazer isso não. Não vamos fazer isso não.